É isso aí João, é isso aí João, é muita emoção, Lula Livre, Lula Livre, companheiro João da Costa, companheiro João da Costa, nosso pregador do Recife, que eu te chamava aqui para fazer uso da prova nesse momento, nosso pregador João da Costa. Bom dia a todos os companheiros e companheiras, queria saudar aqui em especial aos comitês Lula Livre, pela determinação, pela coragem de manter nas ruas a campanha do Lula Livre. A todos os companheiros que organizam os comitês, a gente viria aqui para distar nossa solidariedade e parabenizar a todos eles. Dizer que é muito importante a gente não sair das ruas, é preciso a gente estar permanente conversando com o povo para que a gente possa mobilizar o povo brasileiro para enfrentar a destruição que este governo que está aí vem tentando fazer na educação pública, na Amazônia, vem tentando destruir os empregos dos brasileiros. Nós sabemos o que está acontecendo aqui no Recife. Aqui na Avenida Casa Forte, 17 de agosto, mais de 50 empresas fecharam suas portas nos últimos três meses. O estaleiro Atlântico Sul fechou o mês passado. São milhões de brasileiros desempregados, colocados na amargura do desemprego e desestruturando suas famílias. Para a gente enfrentar isso, é preciso a gente estar nas ruas para não basta reconstruir a unidade das forças populares para que a gente possa lutar para garantir a democracia, lutar pela volta do emprego e do crescimento econômico do Brasil. Garantir a educação pública de qualidade, aquela que Lula criou e a data para incluir milhões de brasileiros. negros, negros, aqueles que não podiam pagar uma universidade pública, o ProUni, o FIES, a expansão das universidades. Para a gente garantir tudo isso, é preciso a gente estar nas ruas. E é por isso que hoje vamos receber Fernando Haddad aqui no Recife, não como o final de uma caravana, mas como o início da nossa luta aqui no Recife. Para garantir democracia, para garantir o combate ao fascismo e para a gente lutar por Lula livre. Não há democracia no Brasil sem a liberdade de Lula e vamos lutar até o fim para que Lula volte a liderar a luta do povo brasileiro aqui no meio da rua, para que daqui a um ano ou daqui a alguns dias a gente possa, aqui no mercado de Casa Morena, fazer um ato com Lula no meio de nós para liderar a luta do povo brasileiro. Um grande abraço e vive na luta! Valeu João, valeu João! Lula livre! Podia ficar sempre vindo lá! Queremos chamar a nossa companhia cheia, daqui da Secretaria de Imprensa, tem uma boa expressão da...